Chuvas no Nordeste, olá amigos, começa a melhorar, olha aí, próximos 15 dias, de hoje 28 até o dia 12 de novembro 2024, até o dia 12 de novembro 2004, chove cerca de 150 milímetros acumulado nesses próximos 15 dias, na parte sul do oeste baiano, aqui nós temos o oeste baiano, a parte sul 150 milímetros, próximo a Santa Rita de Cassi também 150 milímetros, no norte, região de Barreiras, Luiz Eduardo Magalhães, de 75 a 100 milímetros, então o oeste baiano, as menores chuvas, 75 milímetros, 100 milímetros, vocês veem mais escuro, 150, esse bege, e alguns traçozinhos de 200 milímetros, bem pequeno, então, em algumas regiões do oeste baiano, podemos ter chuvas de acumulado, acumulado nos 15 dias, 200 milímetros em regiões bem pequenas, na média em torno de 100 milímetros no oeste baiano, extremo sul da Bahia, chega até 150 milímetros, bem lá no sul, perto do Espírito Santo, a grande parte fica com 100 milímetros no extremo sul da Bahia, o sul da Bahia, parte central, em torno de 75 milímetros, litoral de Salvador até o extremo sul da Bahia, entre 75 a 100 milímetros, parte central da Bahia, variando ali de 40, 45, até algumas manchas de 75 milímetros, parte norte da Bahia, próximo ao rio São Francisco, ali acima de, vamos ver ali de, acima de barra, né, entre 75 e 100 milímetros, essa mancha vermelha, região de Petrolina, outra parte do norte, em torno de, de 20 até 30 milímetros, também, nessa parte mais a oeste, também norte, nordeste da Bahia, olha só, há uma grande variação, algumas áreas com 75 milímetros, outras com 30, 40, chegando 20, e na parte bem na divisa, com Pernambuco, aqui no Agreste, Pernambuco, início do sertão central, 15 milímetros, também 15 milímetros, no nordeste baiano, na divisa com o sul do Segipe. O estado do Segipe, variando de 5 até 15 milímetros, nos próximos 15 dias, de 28 de outubro, hoje, até 12 de novembro. O estado de Alagoas, variando, no litoral norte, em torno de 20 a 25 milímetros, para o sertão 15 milímetros, regiões com 5, 10 milímetros, pelo centro do estado. Pernambuco, litoral, até 25 milímetros, parte do Agreste, 15 milímetros, 10 e 5 milímetros. Sertão central pernambucano, entre 5, 15 e até 20 milímetros. Oeste baiano, desculpa, oeste pernambucano, sertão oeste pernambucano, a parte mais ao sul chove mais, até em torno de 45 milímetros, a parte norte fica com 25 milímetros, no sertão pernambucano de oeste. Vamos lá, o Piauí, a parte sul do Piauí, corrente em torno de 100 milímetros, algumas manchas de 100 milímetros, outras de 75, esse vermelho, cor de telha, 75 milímetros. Grande parte do sul, sudoeste da Bahia, também variando de 40, 35, 75, 100 milímetros. Boas chuvas para o sul do Piauí são esperadas. A parte mais sudeste do Piauí chove um pouquinho menos, até 30 milímetros, 20 e por aí. O centro norte do Piauí, incluindo Teresina, em torno de 40 milímetros. O extremo norte, 5, 10 milímetros, ali por Parnaíba. O Piauí chove muito, tanto no sul, o centro chove um pouquinho menos e sobe quase chegando no norte do Piauí. O Maranhão, parte extremo sul, em torno de 75 a 100 milímetros. Centro sul, 75, 50 milímetros, mais ou menos. Região central do Maranhão, variando de 40, 30, por aí. A parte norte do Maranhão deve chover desta vez. Está muito seco o norte do Maranhão, Piauí e Ceará. Nos próximos 15 dias, regiões com, especialmente o noroeste, chuvas fracas, 5, 10 milímetros. O nordeste do Maranhão, um pouquinho mais, 15, algumas regiões até com 20, 25 milímetros. A parte centro-oeste, ali próximo à Imperatriz, chuvas de em torno de 40 milímetros. O Ceará, extremo sul, 15 milímetros. O oeste, centro-oeste do Ceará, também chega a 25 milímetros. Norte do Ceará, em torno de 10 milímetros. Outras chuvas, pelo território, entre 5 e 10 milímetros, pelo centro do Ceará. Chuvas bem acanhadas ainda. No Rio Grande do Norte, chove mais no litoral, entre 10 e 5 milímetros. No Agreste, também. Há uma mancha em Apodi, de 5 milímetros. Região central, sertão central, com muito pouca chuva. em torno de 1 milímetro, muito pouca chuva. Pode ser que chova, mas, se chover, em princípio, poucas chuvas. A Paraíba, com chuvas no sertão, olha aí. Sertão ali perto, a Cajazeiras, em torno de 25 milímetros. Que legal, hein? 25 milímetros. Sertão Paraíba, nos claros, já chove mais do que o Rio Grande do Norte, nesse período do ano, começo de novembro. Então, grande parte do sertão pernambucano, em torno de 5, 10 milímetros. Litoral e Agreste, variando de 15 a 10 milímetros. Pernambuco, nós já falamos. Então, é esta a situação. Nos próximos 15 dias, maiores chuvas no sul do oeste baiano. Também uma mancha no norte, 150 a 200 milímetros. Região oeste baiano, em torno de 20... Uma média em torno de 100 milímetros, vamos dizer. O sul da Bahia, em torno de 100 milímetros. Extremo sul do Piauí e do Maranhão, próximo a 100 milímetros. Norte da Bahia, variando muito, de 25 até regiões com 75 milímetros. Nordeste também. O Piauí se estende quase até o norte, as chuvas, olha. Até Teresina, pelo menos, em torno de 20 milímetros. O centro e todo o sul do Maranhão também com chuvas. Começa a melhorar. Já está bem avançado. Nós já estamos entrando em novembro. E esta previsão até dia 12 de novembro. Ou seja, quase meado de novembro. Por enquanto é isso. Um forte abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Um forte abraço a todos e até o nosso próximo encontro.